Para desarticular uma organização criminosa atuante no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Rondônia, IPAM, Polícia Federal deflagrou operação em Previdência, que resultou em 4 prisões temporárias, 19 de busca e apreensão e 7 de condução coercitiva. Com base na investigação, a Polícia Federal apurou que a organização criminosa era formada por empresários, corretores de investimentos, lobistas e servidores públicos, que atuavam com o fim de efetivar uma aplicação no valor de 80 milhões de reais do IPAM em fundos de investimentos fraudulentos. Nós passamos a acompanhar por meio de notícias de mídia a atuação de um grupo criminoso junto ao Instituto de Previdência e aí a partir de então desenvolvemos as técnicas policiais para tentar identificar esse grupo criminoso e então descobrir quais os planos deles. Chegamos à ideia de que eles desejavam investir, captar investimentos 80 milhões aqui no Instituto de Previdência de Porto Velho e 250 milhões em todo o estado de Rondônia, nos municípios do interior. Operação foi realizada também em outros estados, como forma de alertar os servidores para que fiquem atentos a esse tipo de situação. O delegado informa que as investigações irão continuar. As investigações continuam sim, a gente vai apurar a responsabilidade de cada uma das pessoas envolvidas e buscar também esses outros municípios que eram alvo da organização. Prefeito Mauro Nazif concedeu coletiva para falar um pouco sobre a operação realizada no IPAM. De início, ele ressaltou que em sua gestão não houve qualquer tipo de vínculo com alguma instituição financeira. Ele disse ainda que não teve apoio durante a sua campanha de reeleição, justamente por não haver investimento. Na nossa gestão, em nenhum momento aconteceu qualquer vinculação com instituições financeiras. Então, não houve aplicação de um centavo em fundos de investimento. Vários já tentaram fazer investimento com fundos de previdência do município de Porto Velho. A determinação não é orientação. A determinação do prefeito não a qualquer que fosse o fundo de investimento. E não estou falando que eles sejam sérios, que eles não sejam sérios. Mas decorrência da economia e o risco que isso poderia prover ao Instituto de Previdência. E a Polícia Federal tem que fazer o seu trabalho. Se tem uma investigação, ela tem que buscar provas. Eu não vou entrar no mérito de candidaturas ou porque a eleição já acabou. Eu quero falar que a minha eleição nós não recebemos nenhum apoio. Se eu não receber, é porque não houve investimento. Está aí a resposta que melhor comprova isso. Ele conta ainda que teve conhecimento da investigação por meio de uma notícia vista na internet. Mas que a princípio estava ciente apenas que funcionários do IPAM haviam sido chamados para depor. Aqui todo dia, aqui todo dia falava, vai ter ação, vai ter ação. Mas nunca tive nada oficial, a não ser um site que saiu agora recentemente. Nem eu posso chamar isso de oficial. Quinto ou sexto. Quinto ou sexto, mas também de maneira oficiosa, que é matéria publicada, mas nada de Polícia Federal. Agora, eu sabia sim que pessoas do IPAM tinham sido chamadas para prestar depoimento na Polícia Federal. Sobre isso.